E aí? Beleza? Então, migues, hoje eu trouxe pra vocês, já vim assim com a cara toda digna, né? Um arrume-se comigo, eu fiz essa make maravilhosa, que nem eu acredito que eu mesma fiz, porque tá parecendo que eu saí do salão. Então vem comigo ver como que eu fiz essa make, já deixa o like no vídeo pro YouTube achar que você gostou do meu vídeo, pra eu achar que você gostou do meu vídeo, pra eu saber se vocês querem mais vídeos assim, eu vou ver se eu consigo filmar um pedacinho do livro pra vocês. E deixo aqui também... Gente, é muito bobo, né? Então, gente, é isso, vem assistir o vídeo desse make maravilhoso, vem, vem, vem! Então, gente, eu já comecei com a minha sobrancelha aqui, bem bonitinha, é porque se eu fosse gravar vídeo fazendo, eu ia demorar muito, porque vocês sabem que eu sou uma lerdeza, e vocês gostam de vídeo rápido. Então eu vou passar corretivo na minha pálpebra, com o dedo assim, espalho ele, só pra ficar mais uniforme na hora de eu fazer minha sombra, que inclusive eu não sei como é que é, eu vou ir fazendo, e vão vendo o que que dá essa merda. Aí eu vou pegar um pó aqui, clarinho, o P1 da Ruby Rose, vou colocar esse pó aqui por cima desse corretivo que eu passei, eu vou ver alguém que passa pó aqui, e aí eu achei que vai ficar melhor. E com... Ai, vou usar essa minha paletinha, a única que eu tenho, essa sombra nude, Luiz Jens, me patrocina. Vou usar essa paletinha com esse tom aqui, marrom aberto, que eu amo ele, sempre uso, e vou começar a esfumar isso aqui, vou tentar deixar uma... uma... Eu vou ir fazendo um esfumado aqui, ó. Tá vendo? Não vou fazer esse marrom por enquanto, não vou escurecer ele muito não. E vou trazer esse esfumado mais pra perto aqui da sobrancelha, ó, pra ficar um olho mais... mais profundo. Gente, o casamento, como eu já falei, é... Na verdade, gente, são 1h05 da tarde, eu tô maquiando com o casamento, que é 3h, ó, que é 4h30, mas a gente vai sair 3h30, porque é em outra cidade, e eu vou sair daqui de casa pra ir pra Manassu duas horas, porque meu namorado ainda tem que chegar lá e se arrumar, né, porque é um princeso mesmo. Ó, esfuma, sim, bastante com esse marrom. Agora, eu já venho de novo com esse marrom, só que eu vou, tipo, vou forçar ele mais aqui no finalzinho, ó. Só mais aqui no canto externo, e agora eu não vou levar mais nada pro canto interno, ó. Só vou esfumar aqui pra cima, pra ficar um degradêzinho de tons de marrom, ó. Aqui eu só dou batidinho assim, porque ele já sai essa marcação, ó. Aí, eu vou vir agora com esse marronzinho aqui, ó, que é mais pro lado do cinza, e vou colocar ele aqui no finalzinho, ó. Ele quase não aparece na câmera, mas, pessoalmente, ele dá uma profundidadezinha. Só pra eu marcar aqui o fundinho no côncavo, ó. Esfuma, sim, esfumei com o dedo, e fumei com o dedo mesmo. E, gente, agora eu vou vir com o meu corretivo, e vou fazer uma marcação aqui, ó. Vou desenhar, tipo, um semi-cut. Eu fico bem caladinha nessa hora, porque se eu desenhar uma merda aqui, a culpa é de vocês, que eu... Não sei quem é culpa de vocês, não. Deixa eu ficar quieta. Eu vou vir com essa minha palhetinha aqui, antiga, velha, gente, dos meus primeiros tutoriais aqui do coisa. Tem esse palhetinho desde 2015, não sei nem se isso tá vencido. Mas não tá não, tá não. Já olhei aqui, tá, gente? Não sei se vão começar a me chamar de porca. Vou pegar e vou aplicar esse tonzinho aqui que tá acabando, ó, que é um nudezinho, meio pérola, aqui, aonde eu coloquei essa coisa, tá vendo? Ele dá um leve brilhozinho, fica muito bonito. Já trago com o pincelzinho um pouquinho pra cima pra esfumar. Porque se não tiver brilho, mesmo por causa do momento de ser no 4 e meia da tarde, eu sou Alice, então não tem que ter brilho. Vou pegar um pouquinho de cola, ó, cola de cílios com um pincelzinho e vou colocar aqui, ó, nesse por cima aqui, colocar assim, mais espalhadinho, porque eu achei que tava apagado. Pois é, gente, sou dessas. E aí eu vou colocar, não vou fazer um desenho, tipo, muito certo, mas vou colocar. E aí eu já venho com um pincelzinho aqui rápido, ó, pego meu glitter e deposito aqui, ó, é bom... Uh! Ai, gente, não acredito, mas eu tô usando glitter essa hora, mas é casamento, então a gente pode, né? Se o casamento... Ai, tá caindo muito glitter! Socorro! Olha isso aqui, galera! Pera aí, gente, vou manipular isso aqui. No estado da pessoa, eu vou ter que... Gente! Tomara que isso aqui sai, porque o povo vai achar que eu sou uma doida, velho. Usa pra me tirar o glitter. Agora, eu vou vir com aquele... Aqui, ainda tem ainda, tomara que na hora que eu passar o corretivo e a base sombra, vou vir com o meu rímel e vou usar ele como delineador, já que eu não tenho delineador em gel. Alguém me dê delineador em gel, fazendo favor, porque eu tô necessitando. E eu vou passar ele no olho sem fazer risquinho de gatinho. Acabei de ter essa ideia. Então, tem que ser rápido. O último finalzinho, não se preocupe em deixar ele muito... perfeito, não. Assim, ó. E aí, eu vou vir com esse pincelzinho aqui de côncavo, ó. Uh! Sujo. E com essa sombra preta, que é a única pretinha fosca que eu tenho. E vou vir nesse finalzinho aqui esfumar. Tipo, fazer sumir-se essa parada aqui. Gente, se essa sombra minha fosse bem mais preta, eu acho que o meu trabalho já estaria quase acabando. Porque tá sendo difícil de... de espalhar ela pra ficar pretinha do jeito que eu quero. Eu quero que o meu... final do meu delineador some aqui. Vai ficar cagado assim. Agora eu vou esfumar isso. O pincel, do jeito que ele tava, sem colocar sombra nenhuma nele, vou esfumar esse final aqui, ó. Ele tava sujo já de algumas sombrinhas, né? Como a gente viu. Já tá desaparecendo. Gente, a hora que eu já esfumei, eu vou limpar isso aqui e já volto pra gente finalizar. Agora que eu fiz esse negócio no olho, eu vou... Eu coloquei cílios também, tá? Pra levantar. Eu vou passar um hidratante na pele, porque quando eu passo, eu sinto que a base mate não craquela esse hidratante da Anivia. Aqui, ó. Gente, muito bom mesmo. A pele fica igual com um indinho de neném. E aí, como eu preciso camuflar esse glitter louco que tá aqui, eu vou passar um pouquinho de corretivo de uma vez. aqui nessa parte que tem muito glitter, que aí vai ajudar a cobrir, eu acho, mais esse glitter aqui. Aí, eu vou vir agora com a minha esponjinha e com esse daqui que eu coloquei soro aqui dentro, vou espirrar ele na esponjinha. Agora eu já vou vir com a base. Vou usar essa minha base aqui da Tracta, ó. E vou aplicar a base no rosto inteiro, assim. Gente, eu tô me olhando e nem acredito que eu fiz essa make. Sério, não sei se na câmera eu tô aparecendo, mas, gente, meu olho tá lindo, parece que eu fiz em salão. Tá muito maravilhoso, sério. Vou pegar esse negocinho do corretivo com um pouquinho de base só pra me acertar aqui, ó, pra deixar bem, bem certinho aqui o finalzinho da sombra, ó. Eu adoro fazer isso porque parece que dá uma esticada. Olha lá, já dá uma levantada na gente. Gente, fazendo isso com a base, eu tive uma ideia aqui, que é pegar uma base escura que eu comprei pra ver se vai dar pra fazer. Tomara que dê certo, porque senão eu tenho que tirar. É a L18 da Ruby Rose que eu comprei pra maquiar uma menina e eu vou pegar nesse... Não, eu vou pegar ela e dar assim, ó, uns pinguinhos aqui. Hum, daqui eu dei muito, ó. assim e um pouquinho só aqui no nariz e aqui assim, ó, onde eu quero, né, realçar. Vamos ver se o trem vai dar certo. Tomara que sim. E aí eu venho com esse pincel pra espalhar que eu também tô achando que não vai dar certo. Ó! Gente, eu não vou vir com esse pincel, não. Vou vir com a minha esponjinha mesmo, ó. Vou me descer mais ela. Vou fazer aqui no nariz pra mim ver. Aí, ó. Eu achei que já deu uma sombra legal. Esse contorno, a gente... Ó! Eu tô fazendo ele mais aqui, ó. Em cima da maçã porque eu acho... E puxo pra baixo, ó, porque eu acho que emagrece mais. Emagrece. Olha a minha ideia. O contorno te emagrece, amigo, né? Dieta que emagrece mais, não. Não é fechar a boca, não. Agora é o contorno. Aqui embaixo também, ó. Jesus amado! Por que que eu fui inventar de fazer isso? Vou ter que passar base aqui no meu pescoço agora? Porque ficou tudo preto? É, gente. Vamos ver se vai dar certo porque por enquanto ainda tô achando meio cagado. Eu acho que eu botei base demais aqui. Apesar de que, graças a Deus, minha base era clara. por enquanto, gente, achei que ficou bom. Vou pegar o corretivo de novo que aí eu vou passar ele agora. Tá na raspa. Tá na raspa. Vou passar ele aqui assim em formatinho de V, ó. De novo na espinhazinha e na pontinha do nariz aqui. Ai, eu não vejo a hora de comprar outro corretivo. Vejo a hora de ter dinheiro. Faço aqui. Ai, gente, achei que depois que eu passei o corretivo melhorou e esse truque de passar a base, ó, deu super certo porque deu uma iluminada boa. Só que eu vou passar aqui um pouquinho de base aqui assim pra não ficar tão marcado de preto porque eu achei que ficou. Agora, amigas, eu vou pegar meu pó P1 aqui da Ruby Rose e vou fazer uma... Ele é quase um pó translúcido. Vou fazer uma caminha aqui embaixo, ó. Que é colocar bastante pó porque na hora que eu for esfumar aqui embaixo ele não vai coisar e ele vai ficar aqui cozinhando a pele, ó. Assim, ó. Depois eu varro ele, esfumo. Vou colocar um pouquinho aqui onde eu acho que dá um craquelar onde eu tenho bigode chinês que fala. Assim. Ficar uma cagada, uma caca. Aí eu já vou agora pra parte de baixo aqui do olho. Gente, eu nunca faço isso então se ficar ruim eu vou tirar. Mas eu vou passar o lápis preto na linha d'água esse lápis preto que eu peguei emprestado com a minha avó porque eu nem tenho lápis preto. Vou passar ele na linha d'água e vou dar uma borradinha pro lado de fora, ó. Acho que é legal pra fazer assim colocar o espelho e olhar pra cima. eu acho que é ideal fazer isso aqui com um delineador em gel porque fica mais preto mas esse lápis é bem preto. Espero que seja a prova d'água também, né? Aí eu vou vir agora com um pincelzinho assim pequenininho com um pouquinho de sombra preta que tem nele e vou selar tipo meio que esfumando vou trazer um pouquinho assim pra cima tá vendo? Como é que ficou? Ficou igual de profissa vou pegar os tons de marrom que eu usei em cima e vou esfumar essa bordinha dele isso vou fazer esse esfumado no outro olho olha a diferença, gente fica muito profissa vou fazer esfumado no outro olho e já volto esfumei o outro lado agora eu vou vir e vou varrer esse pó que eu tinha passado já passei o rímel na parte de baixo também vou vir vou esfumar eu gostei achei que ficou bem bonito ficou parecendo uma maquiagem mais profissional eu nunca faço isso porque eu gosto de passar o lápis branco por dentro o lápis e aí eu vou pincar um pó o P3 e selar o rosto inteiro assim já vou vir com o bronzer e vou reforçar onde eu fiz o contorno esse bronzer meu ele é bem iluminado bem maravilhoso tá vendo? ele é bem lindo e vou colocar um pouquinho só no nariz só pra dar um upzinho vou vir com o que eu tô usando como iluminador que é essa paletinha aqui que eu uso essa sombra aqui que ela parece branca mas ela tem um brilho dourado vou jogar um pouquinho de soro no rosto que gosto ruim vou vir com esse pincelzinho que eu passei o bronze e vou ele vai fixar mais aqui tá vendo? vai fixar muito mais o brilhinho do iluminador não sei se aí dá pra vocês verem mas pessoalmente fica vou passar aqui um pouquinho fica bem bonito e olha lá uau bem gatinha então gente olha só eu passei um batom nude mas se eu resolver depois eu troco o batom ficou muito maravilhoso nem tá te aparecendo teu negócio atrás eu não maratei com bobo ali gente a make ficou linda então o look que eu escolhi pra usar foi esse vestido aqui ó maravilhoso de babado que ele super realce o corpo coloca uma sandália uma bolsinha assim bem básica né e o que realce foi a make eu espero que vocês tenham gostado essa make é cara de rica brilhosa assim sair do salão sem ir no salão e esse bem e é isso gente já deixa o like aqui pra mim eu super interesse o like de vocês um beijo espero que vocês tenham gostado deixa um like aqui pra mim é isso gente um beijão e até a próxima e até a próxima tchau 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 tchau